Oi, gente! Eu sou Bruna Alves e vim fazer relatos de uma EGP. É uma série de vídeos no qual eu esclareço dúvidas. Vamos lá, sobre clientes, né? Somente sobre clientes, tá? Não tô falando de preço, de nada disso. Bom, você pensa que é tudo muito maravilhoso, que você vai entrar, que você vai pegar os melhores caras e que sua vida vai ser maravilhosa. Engano seu, tá? Geralmente, os caras que eles frequentam cabareis e que eles pagam pra ir com a menina, geralmente são homens casados, né? Mais velhos, aí a partir de 30 anos casados, que tem as esposas dentro de casa, e aí eles vão porque eles querem sigilo. Eles não pagam por sexo, eles pagam pelo sigilo. Porque eles sabem que com amante vai dar problema. E eles sabem que com a garota de programa, eles sabem que eles vão pagar, vai comer e vai embora e vai manter o teu casamento. Bom, gente, eu não tenho nada a ver com o relacionamento dos outros, com os seus casamentos, não tenho nada a ver. Eu estou falando aqui apenas de clientes, quem são, como são e tal. Eu tô falando aqui só de clientes. Então, a maioria dos clientes são homens mais velhos, casados, que eles querem ter uma experiência sexual fora do casamento, mas eles não querem ter dor de cabeça depois. Outro público também é viúvos, caras muito velhos e solitários. Esses são o tipo de caras que frequentam, tá? Que frequentam e pagam. Ah, mas eu vou ficar com, vou entrar, eu vou ficar só com um homem bonito, jovem. Engana o teu, tá, amor? Os caras novinhos, bonitinhos, é uma vez ou outra na vida que tu vai ver. Mas no dia a dia você vai ter que se deitar com o velho, barrigudo, desdentado, na maioria das vezes não vai querer tomar banho, não é? É isso aí que você vai ter que encarar. Estou mandando logo a real pra depois vocês não ficarem aí dizendo Ah, eu não tive ninguém pra me avisar. Mas é, vocês vão se deitar com o velho, barrigudo, desdentado. Homem bonito vai ser uma vez ou outra na vida. É cadeirante. São pessoas que não têm muitas opções. São caras que se eles botarem um tinda, eles não vão conseguir mulheres. Se eles forem numa balada, eles não vão conseguir mulheres. Mas, então, pra ter alguma menina, eles pagam. Por quê? Porque eles sabem que de graça eles não vão conseguir, tá? Ai, Bruna, mas eu quero um homem jovem, bonito e gostoso, não sei o quê. Então, meu amor, você está na profissão errada, você está no caminho errado. Então é melhor você ir fazer outras coisas. E assim, gente, você que trabalha em boate, em casa de massagem, não perde o teu tempo com o novinho, bonitinho, gostosinho, porque novinho, bonitinho, gostosinho, não vai te dar dinheiro. Quem vai botar a grana na tua mão mesmo, o dinheiro na tua mão mesmo, de verdade, pra você trazer o teu pão de cada dia pra casa, são os velhos. Na época que eu trabalhava, Minha filha, eu chegava nos cabareis, as meninas todas empolgadas, ai, que bonitinha, não sei o quê. Sabe o que eu fazia? Eu ficava em pé, eu mirava no velho, sabe aquele velho barrigudo assim? Eu mirava no velho barrigudo, chegava lá junto dele, jogava meu peito na boca do velho e pronto. O velho dava o dinheiro e fazia a ruaça, e eu voltava pra casa com o dinheirinho na minha mão, e as outras meninas voltavam pra casa com a mão na frente e a outra atrás. Por quê? Porque o dinheirinho bonitinho só vai pro puteiro pra ficar passando a mão, falando merda, usando droga, entendeu? E eu creio que você não vai sair de sua casa, do teu conforto, do teu lar, deixar tua família, deixar teus amigos, deixar tudo, pra ir pro puteiro de graça. Não, você está lá pra trabalhar, você está lá pra ganhar dinheiro. Você não está na boate pra namorar, pra paquerar, você está lá pra fazer a tua grana. Então, se você realmente quer ganhar dinheiro de verdade, você tem que chegar nos velhos. Os velhos é que vai te dar alguma coisa. Novinho bonitinho é uma vez ou outra na vida. E olhe lá. Outro público também muito bom, gringo. Gringo também é muito bom. Aí depende do gringo também, né? Pelo amor de Deus, gente. Gringo é africano, colombiano, Haiti. Esses povos não têm grana. Então, assim, nem perde tempo com esses povos, tá? Estou falando, assim, de americanos, de europeus, de australianos. Esse povo aí que tem a grana, que tem a bufunfa, é que você chega e fica de julho. Outro ponto também é que não é fácil. Você vai ter que ter um jeitinho pra poder você lidar com os clientes. Tem uns que não gostam de tomar banho, que fede pra caralho. Tem bafo, tem aquele bafo de bosta, fede, parece até que mataram o gambá, esqueceu de enterrar. E que eles não querem tomar banho, cara. E aí você vai ter que contornar a situação. Bom, como é que eu contornava a situação? Eu chegava, abri o chuveiro com água quente e chamava a pessoa pra ir tomar banho junto comigo com um jeitinho. Ai, amor, vamos tomar um banhozinho junto e tal. Deixa eu cuidar de você. Né? E tal. E aí a pessoa ia pra debaixo do chuveiro e eu passava o sabonete na pessoa. Eu dava um banho na pessoa, certo? E a pessoa se enxugava e depois acontecia o que tinha que acontecer. Aí, às vezes, só o banho não era o suficiente. Aí eu pegava e enrolava, dava outro banho, levava pra banheira de hidromassagem pra poder contornar aquela situação. Porque você não pode chegar pro cliente e dizer, olha, você fede. Ai, que cheiro. Não. Você não pode fazer isso. Isso é falta de educação. Então, você tem que ter um jeitinho. Ai, amor, eu gosto de tomar banho juntinho e tal. Né? Pra ficar uma coisa natural. Até mesmo pra que o seu atendimento, ao invés de ser uma coisa automática, se tornar uma coisa mais natural. Aí o cliente vai olhar, poxa, aquela menina, tem um cuidado comigo. Né? Inclusive, eu tinha vários clientes fixos por causa disso. porque as outras meninas iam no automático. Ah, tava ali de lingerie, abria as pernas e pronto. Eu não. Se a pessoa estivesse fedorenta, eu levava a pessoa, dava um banho, escovava os dentes da pessoa. Enfim, fazia todo, dava massagem, fazia a pessoa se sentir especial. Porque eu pensei o seguinte, se o cara ele tá pagando, ele tá tirando dinheiro do bolso dele, pra ir sair com a garota, pra ficar com a garota, ele quer um tratamento, embora você não seja top das galáxias, mas ele quer que você dê a ele um tratamento diferenciado. Ele quer se sentir especial, ele quer se sentir amado, ele quer se sentir desejado. Ele não quer uma coisa automática. Entendeu? Então, é isso que você tem que dar pro teu cliente. Uma naturalidade, cuidado, atenção. É isso. Não é o sexo. Não adianta você ter a melhor lingerie, dar o seu cu de cabeça pra baixo, porque isso não vai prender o cara. O que vai realmente prender o cara é você saber o que ele está buscando. E geralmente são essas coisas. Então, eu ia lá, dava banho, escovava os dentinhos, da pessoa, fazia massagem, tomava um vinho junto, conversava, dava risada, depois ia. Entendeu? E na maioria das vezes, os caras não queriam nem fazer nada comigo. E aí sempre me chamava, sempre me chamava, sempre me chamava. Ah não, pô, vou chamar aquela menina. Vou chamar aquela menina. Por quê? Porque pela questão do cuidado. Teve um dia, inclusive até teve um dia que eu estava em Copacabana, no Mabes. Quem é de Copacabana sabe onde é que fica o Mabes. É um barzinho no qual você fica em pé, os caras estão sentados, então os caras te olham, te escolhem e te levam pra onde vocês combinaram, pro motel, pro hotel, pra apartamento, enfim. Aí eu cheguei, estava em pé. Aí o velho me chamou. Oi, eu gostei de você, papapá. Aí eu comecei a conversar com ele e tal, a gente se acertou e aí eu fui pra casa dele. Cara, chegando lá, chegando lá, gente, o velho estava todo peludo. Ele é um tipo de velho que ele mora sozinho, não tem filho, não tem esposa, não tem ninguém. É aquele tipo de velho solitário. Então, como ele morava sozinho e tal, aí eu peguei. Cara, vocês vão me acertar? Eu peguei, carreguei ele, botei ele no banheiro, dei um banho nele, peguei a tesoura pra aparar os pelos dele, depois eu peguei aquela gilete, aquela prestobarba que você raspa, raspei as partes íntimas dele, raspei tudo, raspei, dei banho, troquei a roupa de cama, né? Depois fui, preparei um suco, um biscoito, e sentei ali, e ali, acabou que o velho nem fez quase nada comigo, só fez ficar passando a mão minha assim, me alisando e tal, e não fez nada comigo, beleza. Gente, ok, eu fui lá, e fiz tudo o que tinha que ser feito, e ele gostou tanto de mim, que ele queria, ele falou, pô, tu não quer dormir aqui e tal, pra amanhã de manhã você ir embora, e tudo mais. aí, beleza, ele gostou de mim e tal, aí passou-se uma semana, né? Passou-se uma semana, tinha até esquecido disso, fui pro Mavis de novo, cara, chegando lá no Mavis, ele tava lá, com várias meninas, sentada com várias meninas, ao redor dele, aí ele me viu, aí ele me viu, aí ele chegou, olhou pra mim, falou assim, você, eu conheço você de algum lugar, aí eu falei, ah, que coincidência, também conheço o senhor de algum lugar, ele, eu lembro de você, falei, eu também lembro do senhor, foi você que raspou os meus sacos a semana passada, aí eu, foi não, aí foi você sim, raspou os meus sacos a semana passada, fiquei todo limpinho, lisinho, e agora as meninas, tô tudo atrás de mim, foi você, não quer raspar os meus sacos de, gente, as meninas, falaram assim comigo, com aquele sotaque carioca, e eu, na colher, raspou saco de velho, aí todo mundo ficou, me zoando, raspou saco de velho, raspou saco de velho, raspou saco de velho, aí eu entrei nas outras boates, raspou saco de velho, Copacabana inteira, falou que eu era raspou saco de velho, aí eu cheguei, olha assim, eu posso até ser raspou saco de velho, mas pelo menos eu trabalho todos os dias, e você, que não raspou saco de ninguém, mas também não leva um tostão pra casa, e aí minha filha, matei todo mundo logo ali, aí depois disso, todo mundo ficou calado, né, é, teve um, tiveram vários episódios aqui, que eu não vou ficar falando, senão o vídeo vai ficar longo, e é isso aí, né gente, se vocês fizerem mais vídeos, dicas e tal, né, pode contar comigo, tá, talvez seja o último vídeo dessa minha série, mas eu estou aqui pra ajudar vocês, beijão a todos, e até a próxima.